E a gente segue falando justamente dos reflexos desse caos da Americanas no mercado financeiro. Com ela que está de volta, Camila Abdelmalak. Boa noite, Camila. Como ficou o fechamento nesta segunda-feira, agora sem as ações da Americanas nos principais índices da Bolsa Brasileira? Boa noite, Lívia. Boa noite, Daniel. Bom, a gente teve aí um dia com bastante volatilidade no mercado financeiro, porque não é só a ação da Americanas que está influenciando o Ibovesa. Mas em relação à situação da Americanas, a gente acompanhou hoje o primeiro dia de negociação do Ibovesa sem a empresa fazendo parte desse índice. E as ações de Via e Magazine Luiza acabaram se beneficiando com essa vacuna deixada pelas Americanas. Para a gente ter uma ideia, as ações da Magazine Luiza subiram 6% e da Via 5,13%. Lógico que o setor financeiro, os bancos que estão expostos à situação que aconteceu com a Americanas, ainda seguem sendo prejudicadas. As ações de grandes bancos mostraram perdas entre 3% e 5%. E apenas o Banco do Brasil foi blindado em relação a essa situação, porque não tinha uma exposição tão grande. No entanto, as ações do Banco do Brasil acabaram fechando com perda nessa segunda-feira, por conta dessa passagem do Luiz Inácio Lula da Silva, presidente, em conjunto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela Argentina. E toda a repercussão que se tem aí em relação às transações comerciais é a exposição do Banco do Brasil, que pode servir como instrumento para financiar as transações comerciais entre a Argentina e o Brasil. Então, hoje o Ibovespa chegou a abrir no positivo, mesmo com a situação dos bancos sendo deteriorada por conta da Americanas, o Ibovespa operou no campo positivo, no patamar de 113 mil pontos. As ações das commodities acabaram motivando a alta do Ibovespa, mas no final do dia acabou repercutindo negativamente toda essa situação que envolve a negociação comercial entre Brasil e a Argentina. Então, os investidores continuam monitorando como esse risco vai se alastrar e a repercussão foi negativa hoje. O Ibovespa acabou deixando alta do patamar de 113 mil pontos para uma queda de 0,27% nessa segunda-feira, fechando em 111 mil pontos, com toda essa preocupação em relação ao risco fiscal e a exposição do Banco do Brasil em relação às tratativas comerciais entre Brasil e Argentina. Claro que a gente segue acompanhando a situação da Americanas e aguardando essa lista de credores da rede, como a Soraya Lawandi trouxe a informação há pouco para a gente. Obrigada, viu, Camila, pelas informações e boa semana para você. Boa noite. Boa noite.